E a gente segue falando sobre política aqui um pouquinho, porque morreu ontem João Pessoa, aos 82 anos, José Jackson Carneiro de Carvalho. Ele foi reitor da UFPB, secretário de Educação do Estado e membro da Academia de Letras da Paraíba. A causa da morte não foi divulgada, ele era natural da cidade de Caixara, formado em filosofia e teologia, mestre em educação e doutor em psicologia escolar. A UFPB, em nota, lamentou o falecimento do ex-reitor. A UFPB, em nota, lamentou o falecimento do ex-reitor.